Política em Picos está bastante movimentada, esse final de semana foi lançada a pré-candidatura do médico e deputado estadual licenciado Pablo Santos do MDB, a Prefeitura de Picos. A solenidade foi bastante prestigiada pela classe política, entre elas o governador e também o vice do governador do Piauí estiveram por lá. Acompanhe. O encontro de organização do processo eleitoral intitulado Com a Força do Povo ocorreu no espaço Picoense Clube. Estiveram presentes o governador do Piauí Rafael Fonteles, o ministro do desenvolvimento social Wellington Dias, o senador Marcelo Castro, a senadora Jussara Lima, como também deputados federais, estaduais, vereadores e lideranças políticas de Picos e região. É uma grande festa popular, respeito aqui a nossa democracia. Hoje aqui o PMDB faz essa grande reunião, não só o PMDB, juntamente com todos os partidos que vão compor a aliança junto conosco nessa pré-campanha do deputado Pablo Santos. Por isso que eu li o futuro de Picos junto com o doutor Pablo Santos, que é um cara de palavra, honesto, trabalhador e tenho certeza que irá mudar Picos. O governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, frisou as qualidades em comunicação do agora pré-candidato à prefeitura de Picos, Pablo Santos, e destacou também seu apoio. Estou aqui para discutir com o povo de Picos, o futuro da cidade de Picos, junto com o deputado Pablo Santos, que se propõe a colocar o seu nome como pré-candidato a prefeito de Picos, consegue dialogar com várias forças políticas e o mais importante, consegue conversar com o povo. É uma longa caminhada, muita humildade e muita disposição para conversar com cada bairro, com cada comunidade aqui da cidade de Picos. O pré-candidato a prefeito, Pablo Santos, agradeceu a todas as lideranças presentes em seu evento de lançamento e comentou seu sentimento em oficialmente abrir sua campanha à prefeitura de Picos. Estou muito feliz com esse dia de hoje, é o pontapé inicial da nossa pré-candidatura, eu tenho certeza que vamos discutir bastante o futuro da nossa cidade e hoje o meu sentimento é só de agradecimento ao povo que conhece. Na ocasião, Pablo Santos ainda apresentou Cecília Maria Lavorneri, a Xandu do PT, irmã do deputado Nerinho, também do PT, como nome que vai ocupar o cargo de vice-prefeita na composição da futura chapa majoritária. Pois é, como a Kelly falou, a escolha da candidata, pré-candidata, a vice-prefeita Xandu Nery é realmente o fato político importante desse fim de semana, uma vez que Xandu Nery é a atual vice-prefeita. Ela é do Partido dos Trabalhadores e leva consigo, além da sigla, todo o peso da família Nery. Ela é irmã do deputado estadual Nerinho e também a filha do ex-prefeito José Nery, que também estava lá, estava bastante animado nessa solenidade de lançamento da pré-candidatura de Pablo Santos. Ele que era secretário de turismo, deputado estadual, agora está licenciado para concorrer à prefeitura de Picos e agregou uma quantidade imensa de pessoas. Vocês perceberam? Estava ali o senador Marcelo Castro, a senadora Jussara Lima, o ministro Wellington Dias, além do próprio governador. Também estava o vice-governador Temis Toclis Filho, uma quantidade imensa de deputados. E falando em deputados, Pablo conseguiu agregar ali os três deputados mais votados na região de Picos, que foi justamente o Nerinho, o Severo Eulálio, que vocês viram na reportagem, que é do MDB, e Tales Coelho, do Progressistas. Ele que também estava no palanque, aí está no palanque de Pablo Santos em Picos. Um outro fato importante é que dos 15 vereadores que compõem o Legislativo, que estão ali na Câmara Municipal de Picos, pelo menos 11 já se declararam, já manifestaram apoio público à pré-candidatura de Pablo Santos. O atual prefeito Gil Paraibano tem aí uma oposição de peso, um grupo imenso, um grupo coeso. A gente vai acompanhar de muito perto como vai ser a disputa lá na cidade de Picos, a terceira maior cidade do Piauí, um grande colégio eleitoral de grande peso político também.